O grupo TPV responsável pelas marcas Philips e a OC anunciou os novos televisores para 2022 no mercado brasileiro. No portfólio a empresa estará trazendo dois aparelhos da linha 700, modelos com painel OLED e um com tecnologia mini LED. Os lançamentos marcam o retorno do Android TV, sistema operacional que foi excluído das TVs da marca nos últimos anos. A primeira televisão apresentada pela marca é a Philips 7406 LED, partindo de 50 polegadas. Ela tem resolução 4K com suporte HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos e traz o Android TV em vez do SAF. Pelas especificações, a 7406 é uma TV de entrada para 2022, que vai concorrer com outros modelos acessíveis com resolução 4K. Ela tem Wi-Fi 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 5.0, saída para fone de ouvido e 4 portas HDMI. O controle remoto já vem com botões dedicados a Prime Video, Netflix e YouTube. Já a Philips 7900 é um modelo mais sofisticado em comparação com a 7406. Essa versão é LED 4K Ultra HD e para atrair o público o game, ela tem como grande diferencial o Ambilight em duas áreas. O visual também muda e ela chegará ao mercado com bordas finas e nos tamanhos de 50, 55, 65 e 75 polegadas. A 7900 tem a função sintonizador duplo, que possibilita ao usuário assistir a dois conteúdos diferentes na tela. Também é possível gravar um enquanto assiste o outro. Esse modelo também perde o SAF e chega com o Android TV acompanhado de recursos do Google. A Philips ainda oficializou outras três TVs prêmio para o ano que vem. A Philips OLED 806 já está disponível na Europa em três tamanhos, 48, 58 e 65 polegadas. Ela tem Ambilight em quatro lados, processador P5, quinta geração do chip próprio da empresa e um design minimalista. Novamente focada no público o game, a marca coloca na 806, taxa de atualização de 120 Hz e conexão HDMI 2.1. Assim como os modelos da linha 700, a OLED tem HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Já a OLED 936 tem como destaque a sonoridade. Ela está equipada com o sistema de som da Bovis e Winx, que trabalha com Dolby Atmos, entregando 70 watts de potência. Com relação à tela, ela é versátil, tem mil zonas de ponto de luz para entregar imagens mais vivas. Por ser prêmio, ela tem um acabamento mais refinado e controle remoto prateado com couro na traseira. Por fim, também foi lançada a Philips Mini LED 9636, que chega ao Brasil em 2022. A data de disponibilidade não foi revelada. Diz a empresa que esse é o modelo mais prêmio do portfólio atualmente. Ela suporta os principais formatos HDR e tem mais de mil zonas de luz individuais, que garantem mais contraste. A Mini LED 9636 tem os principais recursos das outras TVs e, felizmente, já vem rodando Android TV. Apesar de anunciar a linha para o ano que vem, o grupo TPV não quis informar os preços, mas ele deve ser revelado em breve. Quanto à disponibilidade, a empresa não deve anunciar as datas tão cedo, tendo em vista que eles ainda trabalham com o cronograma. Quando os preços saírem, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Falou! 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 Amém.